em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde a devia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso rei, não seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Deus vos salve, Virgem filha de Deus Pai. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Deus vos salve, Virgem mãe de Deus filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Deus vos salve, esposa do divino Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No primeiro mistério contemplamos a anunciação do anjo São Gabriel a Nossa Senhora. Senhor põe teus anjos aqui, Senhor põe teus anjos aqui, com a espada desembanhada, Senhor põe teus anjos aqui, não deixes que o inimigo escarneça e zombre de nós, cobre Senhor com teu sangue, Senhor põe teus anjos aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. O segundo mistério contemplamos, a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz, olhou para mim com tanto amor, que me escolheu, me elegeu e me quis. E de hoje em diante eu já posso prever, todos os povos vão me bem dizer, o poderoso lembrou-se de mim, santo é seu nome sem fim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Do quarto mistério contemplamos, a apresentação do menino Jesus no templo. Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai, teu menino luz que chegou no Natal. E junto à sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, ele te salvou, mas vou oferecer-te por nós com toda fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. No primeiro mistério contemplamos, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Sim, eu quero que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda, e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor, ajude o meu irmão, a caminhar, guiado por tuas mãos, em tua lei, em tua luz, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. No segundo mistério contemplamos, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Em meio a todo sobressalto, é Maria quem sabe lembrar, se o meu Filho está presente, nada pode faltar. Se o meu Filho está presente, nada pode faltar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado O terceiro mistério contemplamos, o anúncio do reino de Deus, e o convite à conversão. Ele falava de um reino distante, falou dos anjos de um pai criador, e de um céu além das estrelas, lá onde a vida eterna é de amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. O quarto mistério contemplamos, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. No quinto mistério contemplamos, a instituição da Santíssima Eucaristia. Vou procurando Jesus, meu Salvador, que por amor se fez nossa comida, eu tenho fome, Senhor, do pão da vida, eu tenho sede da palavra do Senhor. Eu tenho fome, Senhor, do pão da vida, eu tenho sede da palavra do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Morreu por nosso amor Que por nós sofreu martírios Morreu por nosso amor Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado O segundo mistério contemplamos Jesus flagelado em casa de Pilatos, atado à coluna Piedade Senhor, tem piedade Senhor Meu pecado vem lavar com teu amor Piedade Senhor, tem piedade Senhor E liberta a minha alma para o amor Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado O terceiro mistério contemplamos Jesus coroado de espinhos por seus algozes Eles queriam um grande rei Que fosse forte e dominador E por isso não creram nele E mataram o Salvador Eles queriam um grande rei Que fosse forte e dominador E por isso não creram nele E mataram o Salvador Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado No quarto mistério contemplamos Jesus carregando a Santa Cruz até o Monte Calvário. Eu sei, meu Deus, não tenho onde ir Pra te encontrar, Senhor, estou aqui Eu sei, meu Deus, não tenho onde ir Pra te encontrar, Senhor, estou aqui Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. No quinto mistério Contemplamos a crucificação e morte De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos livre da eterna pena Pelo sangue derramado na cruz Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Que nos seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O primeiro mistério Contemplamos a ressurreição gloriosa de Jesus Ao celebrar nossa Páscoa E ao vos trazer nossa oferta Fazem de nós, ó Deus de amor Imitadores do Redentor Fazem de nós, ó Deus de amor Imitadores do Redentor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. O segundo mistério contemplamos A ascensão de Jesus ao céu Por entre aclamações Deus se elevou O Senhor subiu ao toque Da trombeta Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. O terceiro mistério contemplamos A descida do Espírito Santo Sobre os apóstolos reunidos no cenáculo Espírito Santo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Espírito, Espírito Vem como em Pentecoste Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito, Espírito Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado No quinto mistério contemplamos A coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra Está abençoada a tua família Está abençoado todo o teu lar Está abençoado o chão que você pisa Está abençoado o que você toca Está abençoado, está abençoado Na cidade ou no campo onde você chegar A bênção do Senhor virá de todo lado Onde tu pôr a mão Deus fará prosperar Onde tu pôr o pé pode pisar com fé É chão que Deus te dá Onde tu pôr o pé pode pisar com fé É chão que Deus te dá Onde tu pôr o pé pode pisar com fé É chão que Deus te dá Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida do sura esperança nossa Salve A vós bradamos os degradados filhos de Eva A vós suspirando gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após advogada a nossa Estes vossos olhos misericordiosos a nós vouvei E depois deste desterro mostrai-nos Jesus Bendito o fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Tu és Maria agraciada Teu sim Entre nós fez nascer o amor Se Deus te fez cheia de graça A Ti elevamos o nosso clamor Minha mão Elevo a Ti uma prece Que minha vida Seja tudo o que Deus quer de mim Ilumina meus passos Virgem das graças Eu sou Teu E serei Até o fim No peito Eu carrego Os dois corações O sinal Do Teu nome A cruz do Senhor O Senhor Consalto Minha vida Com esta medalha Milagrosa Tu és Medalha de amor No peito Eu carrego Os dois corações O sinal O sinal O sinal Do Teu nome A cruz Do Senhor O sinal Do Teu nome Consalto Minha vida Com esta medalha Milagrosa Tu és Medalha de amor O sinal Do Teu nome Do Teu nome Pelence